A TV Web, a Caminho da Luz, apresenta Palestras Espíritas Muito boa noite. Nós, da Ponte de Luz, de Portugal, é que agradecemos todo o vosso carinho, toda a vossa atenção, através do André Luiz, que nos tem acolhido, que nos tem levado a aprender. Nós vimos aqui numa demanda de aprendizagem. Nós conhecemos, de além mar, a realidade do Brasil como muito mais orientada e com um trabalho muito mais avançado do que aquele que fazemos em Portugal e viemos aqui justamente colher o vosso conhecimento e as experiências que aqui vão desenvolvendo para também irmos crescendo. Mas fomos convidados e é com muita alegria que estamos aqui parilhando um pouquinho daquilo que também estudamos do lado de lá e que queremos que chegue aos vossos corações. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Na realidade, nós vamos tentar voltar atrás no tempo e, de uma forma muito veloz, trazer aquilo que foi a mensagem de Jesus. E nós resumimos a três mandamentos. Todos conhecemos os dez mandamentos, o de Calvo, de Moisés, mas Jesus veio resumir esses mandamentos num primeiro maior e depois foi prosseguindo. E então nós viemos hoje aqui tentar trazer esse conteúdo a vós. O convite era que vocês procurassem ajudar-nos nestas músicas. Não é uma poestra musical, mas vai ter algumas músicas que vão aparecendo. E nós estamos a querer que vocês as conheçam. Na realidade, esta letra foi bastante alterada, mas vão conhecer com certeza a melodia e é só ir seguindo. Estamos recuperando o nascimento de Jesus. Há lá onde uma estrela mais brilhante reluz Numa pobre lapinha é nascido Jesus Uma mancha de um galvores Sem berço por cama O menino Jesus Docemente descansa Lá nas palhas está dormindo Serenos em escas céus E em redor do menino Cantam anjos do céu As estrelas e os anjos Relam pelo seu sono E o menino E o menino Jesus Serenos sobre o céu E o menino Jesus Colgado a nos vir Falou a acordar E o menino Jesus Nem um sol 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 E assim nos conta a história que nasceu Jesus depois de uma longa demanda em busca de um teto e conseguiu nascer da forma mais humilde e serena e que nem um som se ouvia. Agora, trazem-nos os Espíritos a noção do início da missão de Jesus, já como adulto, no nosso planeta Terra. E contam-nos que às vésperas de dar início ao seu ministério, no altiplano da região de Qumran, no Mar Morto, dirigiu-se Jesus aos Essénios. Os Essénios eram hebreus que praticavam uma vida asceta, toda natural, muito simples, buscando na natureza encontrar a Deus, na simplicidade. E Jesus elege-os como o primeiro ponto em que firmaria o início da sua missão. E então nos conta que, dirigindo-se aos Essénios, lhes diz Assim se apresentava. Permanecereis nos vossos redutos de sabedoria, preservando os valores antigos, a tradição, espalhados no espaço como modelo de austeridade e honradez, encontrando em mim o guia ao porto de salvação. Lembrar-nos-nos da abertura do Livro dos Espíritos, em que nos dizem, justamente, os Espíritos que ali soam as trombetas, anunciando pelo mundo as mensagens de Jesus, com o cristianismo redivivo, com o Consolador prometido. Então, Jesus já lhes avisava naquele momento, que iniciava o chamamento, e ele avisava que vinha trazer uma revolução, a revolução do amor. Era assim, uma revolução, aquilo que Jesus pregava, porém de vida, não de morte, para a paz, jamais para a destruição. E a espada, a verdade, servia para separar a criatura dos seus embustes, dos enganos em que caía, e das paixões, buscavam a Jesus todos. De todo o lado vinha o povo que vivia esmagado, como os opressores, os ricos, como os pobres, os debuchados que pareciam duvidar dele. E a todos Jesus atendia, conforme a necessidade de cada um. E depois de já ter iniciado o seu ministério, soando uns conteúdos, em determinado dia de junho, quando o sol murchava devorado no crepúsculo no início da noite, e as montanhas ao longe se adornavam de ouro, na brasa do poente, destaca-se da multidão, um escriba, que já o ouviu a discursar anteriormente, e que buscava chegar a entender. Aquele era o momento máximo que já tinha sido atingido até àquele momento, do ministério de Cristo. Toda a preparação anterior se direcionava àquele instante. Estaria Jesus com a lei antiga, com a lei de Moisés e dos profetas, ou contra ela? Nos conta Mateus, o Evangelho de Mateus, o mesmo. Que os fariseus, estando acompanhando a vida do Cristo, as orientações, o que ia acontecendo, a movimentação das multidões que o buscavam, já tinham assistido a que tapasse a boca dos saduceus e reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei para o tentar, lhe propôs a questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o primeiro de todos os mandamentos? Porque Jesus pregava uma verdade nova, diferente, e eles buscavam ver, tentando-o, se ele iria contra a lei e os profetas, o que faria com que o judaísmo o pudesse atacar. E Jesus, com certeza, com toda a sua sabedoria, responde, seguindo o início do primeiro mandamento que seguiam de Moisés. O primeiro é, ouve, 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 o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amanhã amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o maior e o primeiro mandamento. Na realidade, tinha uma diferença muito grande. Pedia o primeiro mandamento da lei de Moisés que se louvasse, que se submetesse o povo a Deus Todo-Poderoso, um Deus de justiça, um Deus ao qual nos teríamos que curvar na sua força. E Jesus vinha a dizer amar. Amar era um conceito todo novo, uma verdadeira revolução. Na realidade, o amor estava associado a mulheres. O género feminino naquela sociedade não tinha valores. A mulher não tinha identidade própria. A mulher era pertença dos seus pais, depois do seu marido. Era uma sociedade patriarcal muito vincada. A mulher não teria forma de subsistência por si só. Ela precisava de estar anexa a um clã familiar para se manter. E, naquele momento, Jesus lhes diz para fazerem como o sentimento que apenas as mulheres poderiam ter, um sentimento que enfraqueceria o homem, o sentimento de amor. Era verdadeiramente perturbador, mas, ao mesmo tempo, cumpria com aquilo que era a orientação. O Senhor teu Deus primeiro que todas as coisas, mas Jesus o complementa. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. E, de repente, ele transforma num equivalente este segundo mandamento. Quem ama a Deus tem de amar ao seu próximo como a si mesmo. E mais, quando ele diz toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois, não mais é necessário ir buscar todos os contidos antigos. De repente, ele os transforma nestas frases tão simples, mas ainda tão difíceis de cumprir. Na realidade, muitos séculos antes que nascesse o Cristo entre nós, entre filósofos e profetas cujas vidas se perderam no tempo e os nomes também, já era ensinada no mundo a regra de ouro. Não faças ao próximo o que não desejas receber dele. Com o mestre, esta regra áurea ganha outra força e outro poder porque Jesus a ensina e a exemplifica na plenitude de trabalho, de abnegação, de amor. Ele vai trabalhá-la diretamente. Ele não mais fala, ele não mais prega, ele a executa. E Emmanuel nos diz façamos hoje o bem que aspiramos. Persuadidos de que o tempo de exercer esta regra de ouro em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre o dia de hoje e agora. Jesus nos propõe este tempo de hoje como o tempo de ser feliz. Toda a essência da vida está justamente estabelecida no amor de procedência divina. O alcançar desse clímax da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra no seu caminho evolutivo. Amando-se, ultrapassamos os limites da própria humanidade, alcançando o rumo à angelitude. Este amor inicia-se como um impulso nobre para a renúncia, para a dedicação ao próximo e chega a ultrapassar então a nossa valorização de nós mesmos, chegando ao bem incomum. Conta-nos também os evangelhos aqui em Lucas, contam-nos os espíritos que um mancebo rico, estudioso da lei, buscando cumprir aquilo que Moisés e os profetas orientavam, busca a Jesus e lhe pergunta senhores, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe diz, cumprirás os preceitos da lei e ele responde, já os cumpro a todos, sem errar, sem falhar e de facto assim era. E Jesus, quando ele pede, mas o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, amai, deixa tudo o que te prenda à vida material, terrena e segue-me. Conta-nos a história que ele não foi capaz de naquele momento abdicar do que cumpria, do que tinha, do que se propunha fazer e seguir o caminho. Mas Jesus nos propõe que sejamos felizes. Certo de que alguém chegou e ao Mestre perguntou o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? vai e vende tudo o que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega-te a cruz e vem, segue comigo assim, sem nada a pedir, terás tudo em fim. aquele jovem foi-se embora, deixou tudo por outra hora, mas Jesus ainda nos diz é tempo é tempo de ser feliz. Vai e vende tudo o que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta e volta pega-te a cruz e vem, segue comigo assim, sem nada a pedir, terás tudo em fim. Conta-nos a espiritualidade que quando o jovem se afastou dizendo que ainda não podia, ele tinha o desejo de retornar, mas quando ele se afastou, Jesus entristeceu-se, baixou a cabeça, guardando para si aquele momento de sentimento mais difícil e que depois nos é explicado. Na realidade, aquele jovem queria apenas ir cumprir, ele participava dos jogos da altura nas arenas com umas carroças que eram puxadas a cavalo e naquele dia ele ficou, ele partiu para o mundo espiritual porque numa carroça que se soltou a roda ele morreu naquele momento. Na realidade, ele tinha o desejo de retornar, mas não foi capaz de abandonar aquele momento que ele tinha preparado com tanto afinco durante tanto tempo e por isso perdeu aquela oportunidade de estagiar com Jesus diretamente. Por isso, Emmanuel nos diz qual é o tempo é hoje. então Jesus nos diz não vim para destruir a lei porém para lhe dar cumprimento. Moisés tinha-nos trazido uma lei severa que buscava orientar para a educação de um povo ainda com muitas tendências que vinham da escravidão do Egito precisavam da disciplina controladora daquela educação que era restritiva mas Jesus nos vem apresentar um Deus em vez de ser castigador algo vingativo Jesus nos apresenta um Deus de amor de perdão de consolação de esperança no futuro de propostas sucessivas para o nosso crescimento e para a nossa felicidade então se transfere assim prossegue Jesus com as suas orientações Um certo dia um homem esteve aqui tinha o olhar mais belo que já existiu que tinha no cantar uma oração no falar a mais linda canção que já se ouviu sua voz falava só de amor todos os gestos seus eram de amor e mais ele trazia no coração ele trazia ele pelos campos caminhou subiu as montanhas e falou amor maior fez a luz brilhar na escuridão o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além e o renascer morrer não é o fim tudo aquilo que ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou no caminho certo para seguir tudo aquilo que ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurais o que plantou e colheram que de bom nasceu chorar pela semente que morreu sem flores sem flores sem mas ainda é tempo de plantar fazer dentro de si a flor do bem crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar tudo aquilo que ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir tudo aquilo que ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir e o caminho certo para seguir tivemos no sermão do monte o momento auge de resumo de toda a orientação doutrinária pública de Jesus eu não trago porque cada frase daquele sermão dava uma palestra diferente terá de ser um momento eu hoje trago só a versão muito resumida muito curta mas no fim daquele sermão do monte que é conhecido também como o das bem-aventuranças se bem que é muito maior do que aquele momento curtinho das bem-aventuranças o povo o seguia estático aquele dia tinha-se se tornado longo aliás cumpre conta a história que que teria sido tão longo que teriam perdido a noção do tempo a razão pela qual houve inclusivamente um momento da multiplicação dos pães que foi amparar um dos eventos em que houve uma multiplicação de pães para sustentar os corpos porque estavam tão estáticos naquele ambiente naquela revelação que Jesus lhes trazia tão doce para aqueles que eram os aflitos os que sofriam os que tinham dores que nem tinham tido a noção do tempo nem da fome mas o corpo já o necessitava e no fim aos términos daquele sermão todos estáticos ligados às palavras de Jesus têm de repente um momento de consternação Jesus avança e diz tendes ouvido o que Jesus foi dito olho por olho e dente por dente era a lei de talião eu porém vos digo não resistais ao que é mau mas a qualquer um que vos bater na face direita dai-lhe também a outra e aquele que demandar convosco e tirar-vos a túnica largai-lhe também a capa e a quem vos obrigara a andar mil passos e de com ele dois mil é qualquer coisa de extraordinariamente estranha era um povo que exigia a justiça a igualdade de critério e de concretização se tinha havido alguém agindo mal com a mão ficaria sem a mão então era qualquer coisa de muito estranho Jesus dizia suportai todo o mal perdoai sustentai-vos e se vos pedem se vos dão se vos ferem na face permiti que firam na outra também se vos tirarem a túnica deem-lhes a capa a capa era a forma que eles tinham de se proteger da intempérie era muito muito grossa era temos de imaginar o povo aquele tempo aquela situação de deserto que era o que viviam naquele contexto espaço cultural então a capa era essencial para se protegerem e Jesus diz não deem apenas a túnica deem a capa também se exigir-vos que andem mil passos andem com eles dois mil ele não diz andem mais dois mil andem com quem volou a briga dois mil ou seja nós estamos ensinando estamos junto àquele que nos está ferindo silenciou por breves momentos e atingiu o clímax ao informar que somente o amor sem qualquer restrição é suficiente para os enfrentamentos com o mal e com os maus nunca o revide a ofensa o ressentimento a vingança e de repente aquela sinfonia que ele vinha cantando naquelas palavras doces se transformava em qualquer coisa de ininteligível diz-nos a espiritualidade patética assim o viam um desapontamento geral explodiu no ar fazendo-os voltar de repente à realidade terrena chocados surpreendidos como encontrar nisso a justiça era demasiado para que entendessem prelúdio de novas mensagens sérias e definidoras do rumo para quem o quisesse seguir já não eram apenas as bem-aventuranças que ele tinha antecipado para a vida futura de quem bem suportasse as dificuldades e os sofrimentos mas era a exigência da resistência moral no bem para responder ao mal não resistais ao mal na contramão no oposto da conduta ancestral o amor em cânticos de perdão constitui-se uma sinfonia patética daqueles que eram os humildos os pobres de espírito antes dai a outra face após o que a promessa se tornaria realidade a libertação do mal a nossa evolução retomando os evangelistas assim o dizem também tendes ouvido o que vos foi dito amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo eu porém vos digo amai aos vossos inimigos como é que amamos aos nossos inimigos os nossos inimigos não vão ser iguais aos nossos amigos não são quem nos cuida quem nos ama quem nos ampara como devemos amar bem dizei aos que vos maldizem aqueles que dizem mal de vós dizem de volta bem deles fazei todo o bem possível aos que vos odeiam se não gostam de vós mais façam mais deem mais cuidem e aqueles que vos maltratam perseguem e caluniam orai por eles se nos estão agredindo diretamente obviamente que não vamos aproximar-nos mais para mais sofrermos diretamente o que devemos fazer nessa hora é orar é pedir a Deus a Jesus que os ampara que os auxilie porque quem faz o mal garantidamente não está bem então se nós conseguirmos com as nossas orações fazê-los equilibrar-se sentirem-se melhores eles serão com certeza mais dóceis e também não nos agredirão tanto mais então é oração sincera pedindo pelo seu bem não é que nos aliviem não é que se afastem de nós é que possam ficar bem é que possam ser bem orientados é que encontrem a sua paz e na nossa oração nós estaremos fazendo um bem imenso para que vos torneis filhos do vosso pai que faz nascer o seu sol sobre maus e bons justos e injustos pois se amares apenas aqueles que vos amam que diferença nisso tereis qual será a vossa recompensa sede vós pois perfeitos como o perfeito é vosso pai encerrava-se ali aquela sinfonia aquela canção um desafio ousado exigente difícil de cumprir amar mesmo aos inimigos a coragem de não nos revoltarmos de não revidarmos diz-nos Amélia Rodrigues que naquela hora a violência morria asfixiada no algodão da paz que envolve a quem ama pois não há quem possa vencer um homem ou uma mulher que seja pacífico ninguém consegue ferir a quem tem a paz suficiente de desapegar-se da manta e da capa pois se nós já damos tudo quanto temos que mais nos poderão tirar se nós com eles caminhamos mais mil passos que mais poderão exigir se nós nos arrojamos humildemente desejando por eles o melhor não lhes doamos o nosso amor não mais nos conseguirão ferir pois se a criatura tem a paciência e caminha mais do que aquilo que lhe é solicitado aquele que lhe impunha um esforço não mais tem capacidade de magoar jamais alguém tiver a coragem de propor aquilo Jesus o fez porque iria demonstrar que isso era possível quando convidado ao holocausto da própria vida por amor bem-aventurados os pacíficos ele viria a demonstrar no momento do aprisionamento e do caminho para a cruz que se submetia a tudo ele não buscava a justiça pois que não era justo ele aceitava a vontade do pai é essa a proposta que ele nos traz Jesus exemplifica aquilo que nos diz a nós para cumprir o que quer que seja que nos aconteça que suja que venha ter connosco muitas vezes nós não compreendemos o porquê mas não há nada que não seja super entendido por Deus e Deus é amor se nos dá esta oportunidade mesmo que essa oportunidade seja de dor e de sofrimento ele não lhe dá para que cresçamos para que passemos a prova para que nos libertemos daquilo que nos angustiava daquilo que já cumprimos no passado e não conseguimos superar nessa época e assim nos dá uma oportunidade de crescimento nessa mesma noite já sós com os apóstolos Simão Pedro aproxima-se de Jesus e lhe diz na pobreza ao desejo ao desejo de revide ou de esforço de desistência algo envergonhado prosseguia desde que surgiste na minha vida sol na noite escura e tormentosa alteraram-se meus sentimentos e hoje acontece uma revolução interior ajuda-me dizendo qual o primeiro passo na conquista deste novo caminho ama Simão em qualquer circunstância por mais adversa o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição em direção ao pai Não te detenhas no exame do mal perturbando-te Não acuses a sombra porque a sombra é luz oculta escondida numa claridade maior Ele dá o exemplo do céu estrelado Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente as vezes por causa da sombra dominante Ainda assim sempre lá estiveram durante o dia As estrelas rodeiam o nosso planeta o tempo todo mas nós não as vemos quando temos um sol muito brilhante mas elas lá estão Jesus ensina a Simão que cada criatura é uma pequena estrela tem um fundo divino em si é centelha divina que caminha para a perfeição e lá chegará e muitas vezes precisa daquele momento de perdão de compreensão de amor para se transformar Ademais guarda na tua mente e em teu coração que tudo que te acontecer tem uma razão de ser embora eventualmente não o saibas Preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada mesmo quando erres Quando erramos também não devemos ficar martirizando-nos no sofrimento do que passou devemos avançar para reconstituir-se o que não foi tão bom Nunca revides o mal pelo mal confiando no Pai que cuidará de ti dando-te a resistência para os enfrentamentos necessários no processo da evolução Esta é a mensagem do Espiritismo Jesus se não passarmos Jesus nos enche dessa mesma coragem A mensagem Tua mensagem Divino Mestre É a mensagem de paz de amor Levanta o fraco Anima o forte Traz sempre alívio Ao sofredor Na tua senda O caminheiro Não sente o peso da sua cruz Porque caminha Ficando o céu E te sentindo Mestre Jesus Jesus Outra vez Tua mensagem Divino Mestre É a mensagem De paz De amor Levanta o fraco Anima o forte Traz sempre alívio Ao sofredor Na tua senda O caminheiro Não sente o peso Da sua cruz Porque caminha Vitando o céu E te sentindo Mestre Jesus Assim é No momento em que oramos Jesus Através dos seus emissários De luz Através do nosso Anjo da guarda Se faz presente Ele não nos tira à prova Mas ele nos sustenta Como se sireneu Que na cruz Que Jesus carregava Naquele madeiro Já não tendo forças Nas pernas Foi chamado A carregar Em conjunto Assim é Sempre Acompanhados Amparados Procediu Jesus Simão Pedindo Ensina-nos a amar E Jesus diz Perdoa Perdoa-se sempre A tudo E a todos Mesmo àqueles Que aparentemente Não merecessem o perdão O braço De Deus Da divina justiça Utiliza-se às vezes De aparentes injustiças Para corrigir E educar Os infratores Das leis Não te permitas Dúvidas A respeito De Deus Nada passa Ninguém passa No mundo Indene ao sofrimento No seu processo De depuração O nosso caminho Evolutivo Exige Essa passagem Pelo sofrimento A martirização Da matéria Para a superação Do espírito Quanto a ti Porém Faz-se sempre O bem O melhor Que estiver ao teu alcance Não esperando O aplauso Nem temendo Acusação Garantidamente Não os teremos O que interessa É a nossa consciência E já estarás Amando O amor Inicia-se Como uma agulha Insignificante Na sua pequenez Mas que é capaz De atear Um verdadeiro incêndio Lembra-nos Emmanuel Considera o poder De auxiliar Que te foi concedido Não apenas Para proveito próprio Na vida Cada um de nós É importante Nas suas funções Se não há ninguém Que seja imprescindível Cada um Faz falta Cada um Que falhe Na sua Pequena Pequena Missão Vai fazer falta Ao conjunto Cada vez Que achamos Que a nossa parte Não é tão importante Que a nossa participação No grupo Não faz assim Tanta falta Nós estamos Desamparando o grupo Porque se calhar Naquele dia A nossa dúvida Ia fazer a diferença Para um companheiro Se calhar Aquele momento Em que estávamos Aqui mais cedo Conseguíamos acertar Uma cadeira Que vai fazer Alguém cair No caminho Toda a nossa presença Toda a nossa participação Jamais Será insignificante Não se negues Benevolência Onde repontem Agravos Ninguém consegue Adivinhar Os prodígios De amores Que nascerão De um simples Gesto de bondade Perando um coração Seco Pelas circunstâncias Difíceis da vida Ou prever A alegria Dos frutos Que virão De uma Simplesmente nobre Lançada A solo Largado À negligência Nunca saberemos Nem devemos saber A nossa função É semear Porque cada semente Vai despontar No momento certo Nós sabemos Quando tratamos Da terra Cada uma Vê o seu tempo Precisa Da temperatura Da umidade Do solo Adequado Para conseguir germinar Não depende Do semeador Depende Do seu próprio caminho Então o nosso Nossa função É o semear E os frutos Do mundo Do mundo Vos hajam ferido O coração Quando o desespero Vos ameaça À vista Das provações Que se abatem Na vossa senda Reflete Naqueles que passam Na estrada Sofrendo Sofrendo De solidão De cegueira De loucura Da orfandade Do isolamento Da velhice Dos que estão No limite Da desistência Da vida A caminho Do suicídio Que sofrem Junto Às garras Da dilupência E agradece A bondade De Deus Que a todos Reúnem Sua bênção De amor De vez que A melancolia De ver No outro Esse sofrimento E em nós Se nos transformará Em clarão De piedade Ensinando-nos Que Por mais Necessitados Ou sofridores Nos sintamos Estaremos Sempre capazes De ter O privilégio De colaborar Com Jesus 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 dizia Há dois mil anos Atrás Ama Larga tudo E segue E é proposta Se nós Víssemos Aqui Jesus Nesta hora Seríamos capazes De negar A possibilidade De estar com ele Garantidamente Cada vez Que estamos Agindo no bem Cada vez Que estamos Perdoando A quem nos ofendeu Cada vez Que estamos Amparando Aquele irmão Que ainda sofre Mais um pouco De nós Que estamos Amparando Aquele que está Perdido No seu caminho Nós estamos Colaborando Com Jesus E Jesus Está connosco É o dom De servir Que nos é dado Diz-nos Joana de Angelis Embora o semear Das nuvens De incompreensão Da malcrença Da dor Da maldicência Da suspeita Da calúnia Da acusação Do azedume Do azedume Tudo o que nos Faça sofrer Reserva-te Mais amores Doa Mais amores Faculta-te Mais amores Conceda-te Mais amores Continua Com mais Amores E assim Chegamos Ao último Mandamento Estamos agora Comemorando A Páscoa Em vésperas Do holocausto Em vésperas Da crucificação Junto Na última ceia No momento Em que Jesus Mostra aos discípulos Como Deverão agir Uns com os outros Ele se surge Naquele momento De uma toalha À volta da cintura Que era O traje Dos escravos Da época E vai Lavar os pés A cada um Dos seus apóstolos Que se sentem mal Com aquele gesto De humildade Que não querem Mas cumprem Jesus lhes está Ensinando A última lição Quem sabe A mais importante De guardar Nos seus corações E vai Humilhando-se Cuidar De cada um deles E lhes diz Um novo Mandamento Vos dou Vos ameis Uns aos outros Como eu Vos amei A vós Que também Vós Alguns aos outros Vos ameis Ele antes Tinha dito Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Aí estávamos Pondo-nos Em lugar de igualdade Com o nosso próximo Mas neste momento Jesus diz Amem-se uns aos outros Como eu Vos amei Jesus não fez O que Lhe fariam Ele Jesus Cedeu A humanidade Ensinando Exemplificando Amparando Aceitando O que fosse Da orientação Divina Para nos ensinar Como nós Deveríamos Comportar-nos E diz Nisto Todos Conhecerão Que sois Meus discípulos Por muito Vos amados Uns aos outros E se é que Termina Que na altura Eles não entendem Dizendo Para onde eu vou Não podes agora Seguir-me Mas depois Me seguirás O amor Puro É o reflexo Do Criador Em todas As criaturas Hálito De Deus Em nós Cada vez Que amamos Nós estamos Vibrando Próximo Àquilo que há De ser O nosso futuro Silenciosa Esperança Do céu Aguardando A decisão De cada Consciência Concedendo A própria Eternidade Para a Reconciliação Com o bem Que é No entanto Regra Lei Imutável Herdeiros De Deus Temos Jesus Por modelo Divino Amando Sem esperar Ser amado Auxiliando Sem esperar Recompensa Descendo À espera Dos homens Por amores Humilhando-se Por amores Ajudando E sofrendo Por amores Segundo a Fórmula Inesquecível Amai-vos Como eu Os amei Eu vou se dar Eu sigo mais Eu sigo mais Eu vou amar Eu sigo mais Eu vou chegar Eu vou chegar A Jesus Vou imitar Jesus Veio à terra Ensinar E em sua Visão maior Ensinou o homem O homem A amar E que Deus É o Senhor Eu vou chegar Eu vou chegar Eu sigo mais Eu vou chegar A todos Vou amar Eu vou amar Eu sigo mais Eu sigo mais Eu sigo mais Eu vou chegar Eu vou chegar Eu sigo mais Por amores E trabalha com a evolução Eu vou chegar e eu vou chegar Eu vou chegar e eu vou chegar Eu vou chegar e eu vou chegar A todos vão amar Eu vou chegar e eu vou chegar Eu vou chegar a Jesus Vou imitar na fé e perseverança Eu perdendo a esperança Eu vou chegar e eu vou chegar Eu chego lá Vou chegar a todos Vou amar Eu chego lá Eu chego lá Eu vou chegar Eu vou chegar a Jesus Vou imitar Como dizia o André Luiz no início estas músicas propõem-se a ser raciocinadas e sentidas quando nós cantamos esta é uma oração para nós mesmos nós vamos chegar nós vamos caminhar cada vez mais para Jesus e é no amor que a gente vai chegar lá então nós vamos cantando e vamos sentindo em nós este crescimento está terminado o conteúdo espero que tenha conseguido passar a mensagem foi mais ou menos repetitiva era o amor mas é um amor que nos faz transformar e sublimar acima da nossa própria humanidade para nos libertarmos dos laços que nos fazem ligar à matéria à densidade ao sofrimento e à dor capazes de tudo aceitar por entender que Deus a todos ampara não há um só cabelo que caia que Ele não conheça e assim é que nos cuida um a um e nos dá a cada um aquilo que mais importante é para este momento de crescimento e ao aceitarmos o que vier ter connosco em cada momento por vontade divina nós não mais sofremos com aquilo que nos machuca aquele que vem ferir-nos nós entendemos que é um instrumento de Deus e não mais sentimos a necessidade de revidar entendemos que estamos passando por algum motivo justo será e queremos superar esse momento de prova e tudo aceitar amando estando terminada a nossa palestra dá-la para trocá-los nós estamos então na na quadra pascal estamos lembrando Jesus seu nascimento sua vida na realidade na Páscoa o Espírito comemora a vida eterna a continuidade da vida além da morte porque Jesus se morre o seu corpo na cruz logo de seguida vem ter connosco dizendo-nos que ali está vivo junto a nós amparando e orientando e a proposta é que encontremos neste momento Jesus aqui entre nós ele que nos disse quando dois ou mais se reunirem em meu nome aí eu estarei então ele nos propunha eu tinha a letra mas eu nem vou pôr porque ele nos propunha que fechássemos os olhos e entrássemos em oração procurássemos sentir os emissários do Cristo que nesta hora aqui estão acompanhando a cada um de nós e nos auxiliando neste momento de oração Jesus nos diz Acredita estou aqui ao teu lado e vou te ouvir venho consolar teu coração fale-me do teu sofrer busca-me basta querer posso restaurar a tua vida Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Sou Cristo Consolador, Mensageiro do Anor Junto a mim encontrarás abrigo Nas tormentas e na dor Não desistas, lastrou Estrago a esperança, sou amor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Todos num só coração As nações dão duas mãos Somos todos filhos do Senhor Sai o ódio, entra amor Vai a guerra, nasce a flor E então cantaremos Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Muita paz Palestras Espíritas